Bom dia você E tá aí do outro lado da telinha Tudo bem? Deixa eu ver se melhora aqui Então Nossa Vem trocar um papo Muita gente aí tá perguntando Cadê os vídeos, Daninho? Cadê tu, bagaceira? Por enquanto Por enquanto Trabalhando aqui na Spipaku Eu vou fazer uma cirurgia Daqui uns dias Acho que entre esse mês E o outro E eu não tô viajando Já tem mais de um mês É A última viagem minha foi aquela do Scania que eu fiz, do LK E pra cá Até agora Então quase toda semana Eu tô tendo exames Saúde Em outra cidade Em Suzano Que é logo ali Longe pra caramba Então Não tá dando pra mim viajar Porque As viagens que eu faço Não demoram Voltando aqui Então galerinha Esses dias então Não tá tendo vídeo Não tá tendo viagem E pra mim postar aqui Coisas normal Aqui do dia a dia Acho que ninguém quer ver Né Pessoal quer ver Estrada Quer ver Mani Travessado na pista Quebrado Belezinha? Então só um recadinho Pra você Meu inscrito Uma satisfaçãozinha aí Básica Aí já era pra me ter feito Esse vídeo aí Faz aqui A cidade tá tão nublada Que a imagem tá escura Aí tá Acho que não tem jeito Não achar uma posição aqui Mas tá meio querendo chover Tá difícil aqui Arrumar uma posição legal Com a câmera aqui Belezinha? Mas fica assim Pra mim Nossa Mas não acho Uma posição Você tá doido? Eita bagaceira No fim da feira Manda um abraço Pra todos aí E vai melhorando aí Tá bom? Na melhor hora Eu volto pra vocês aí Com mais vídeos Tudo de bom Fui